Agora a notícia para quem mora na cidade de Cambará e região Deputado Federal Diego Garcia, em uma emenda parlamentar, trouxe mais uma escavadeira para auxiliar nos trabalhos lá da cidade de Cambará Todos os detalhes para você, agora, aqui na tela do programa Tribuna NPTV, olha só A cidade de Cambará recebeu na tarde da última sexta-feira, dia 11 de maio o deputado federal Diego Garcia, que fez a entrega oficial de uma escavadeira hidráulica cedida pelo governo do Paraná, o município A máquina foi adquirida com recurso de emenda parlamentar obtida pelo deputado A prefeita Cláudia Batista agradeceu ao deputado pela inclusão da cidade de Cambará no programa de renovação de máquinas agrícolas do governo do Paraná lembrando do quanto o maquinário será importante para a realização de serviços que atendam a comunidade cambaraense O deputado, por sua vez, se colocou à disposição do município para continuar colaborando com futuros projetos a ele solicitados e afirmou ainda que nos últimos três anos trabalhou em prol da cidade Além de Cambará, outros 17 municípios receberam escavadeiras hidráulicas cedidas pelo governo do Paraná e adquiridas com recursos de emendas parlamentares de deputados federais paranaenses As informações são do site Tribuna do Vale